Música Começou o Carnaval em Marechal, gente Oi, gente! Olha, pessoal, eu geralmente não faço vídeos de maquiagem porque, como vocês estão vendo, eu não tenho espaço aqui no meu quarto pra botar uma câmera e fazer o vídeo de maquiagem. Mas hoje, especialmente pra vocês, eu vou fazer aqui uma make bem legal. Olha, eu sempre apareço aqui. Eu vou fazer uma make bem legal aqui pra carnaval. Eu não sou maquiadora, eu não sei fazer makes assim meio irabolante, mas eu vou fazer uma make aqui, espero que vocês gostem. Eu vou usar aqui um duo da Vult. Aqui, ó, pessoal, um duo da Vult. Vou usar também esse glitter aqui, esse pozinho aqui, iluminador prateado. Pra vocês verem que eu sou péssima em maquiagem mesmo. Eu faço aqui só porque eu tenho que fazer mesmo, gente, em mim. E como a minha pele já tá pronta, já tô com base, já tô com pó, eu vou colocar um batom, vou fazer um duo, dois batons. Eu vou colocar, assim, duas cores de batom. Um mais abaixo, escuro. E no centro eu vou colocar um mais clarinho, que vai ser esse rosinha aqui. Então eu vou usar um vinho e um rosa. Também de marcas, assim, que não são muito... não tenho muitas maquiagens pra tá mostrando marca. Então, gente, é isso. E no final vocês vão ver aí como que ficou a maquiagem, tá bom? E no final vocês vão ver aí como que ficou. E no final vocês vão ver aí como que ficou. E no final vocês vão ver aí. Bom, pessoal, então esse foi o resultado da minha make. Ficou assim, ó. Glitter, tá vendo aqui? Purpurinha, clarinha, prata, no caso. E coloquei esse batom escurinho aqui e coloquei mais clarinho no meio. Fiz uma make assim e agora eu vou me arrumar. Ah, colei também aqui um adesivo, uma tatuagem temporária de carnaval. Agora eu vou me arrumar pra sair do meu filho aqui no bairro mesmo. Vou levar vocês comigo, amor. Então, pessoal, voltei aqui já prontinha pra passear um pouco aqui no meu bairro mesmo, no carnaval. Então ficou assim a minha make. Bem forte, né? Não é... Normalmente não uso maquiagem assim, desse jeito. Mas como é carnaval, então aconteceu até um acidente hoje comigo na minha sobrancelha. Eu não tinha a rena que eu sempre uso, só tinha a rena marrom. Então eu tive que comprar a marrom porque eu tava precisando refazer a minha sobrancelha. E eu uso sempre a castanho escuro. Porque a castanho escuro, ela não deixa tão escuro. Mas a marrom deixou bem escuro aqui. Teve até comentários aqui no meu canal falando da minha sobrancelha hoje no vídeo de unha que eu fiz a unha hoje também. Né? Então agora eu vou dar uma passeada com a minha família. Vou levar vocês, filmar um pouquinho aqui do meu bairro pra vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá comigo. Bom pessoal, esse daqui é o bairro de Marechal Hermes. E eu tô aqui mostrando pra vocês o carnaval no bairro de Marechal Hermes, tá bom? Tchau. Amém. 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 Bom pessoal, que a bondura pouco, acabei de chegar lá da festinha de bairro aqui de Marechal Hermes, mostrei pra vocês, olha como eu suei, muito calor, muito quente aqui no Rio, mas valeu a pena levar meu filho pra brincar um pouquinho e mostrei pra vocês também como que foi o meu carnaval. Vem cá filho. Dá um oi pro pessoal, gostou do carnaval? Gostou um pouquinho. Gostou um pouquinho? Então amanhã tem mais, amanhã a gente vai de novo curtir mais um pouquinho aqui carnaval de bairro porque é bem tranquilo, é bem calminho, apesar de ter violência em todos os lugares né, mas aqui pelo menos é bem calminho, tem muito barulho que ele tá falando aqui, mas foi bem legal. E eu gostei bastante de ter compartilhado com vocês um pouquinho do meu carnaval, sábado de carnaval. Quem gostou deixa um joinha, quem não é inscrito no meu canal se inscreve no canal. Gente, sempre com muita humildade aqui minhas coisas que eu faço, tá? Eu não tenho pretensão de ficar mostrando ostentação, até porque eu não tenho, não vivo uma vida de ostentação, então essa é a minha vida real, então se você gostou deixa o meu joinha, se não é inscrito no canal se inscreve no canal para receber em primeira mão os próximos vídeos que estão vindo por aí. Beijo, bom carnaval para todos vocês, tchau e até o próximo vídeo. E aí Olha.. E aí E aí E aí E aí E aí E aí